Desperta, igreja meu amado Desperta, noiva de Jesus Pois o mundo pode passar Chama por ti, chama por mim Bendita hora de oração Pois darás a paz ao coração E a graça brinda do céu O salvo a luz do céu O Pai é o nome de Jesus O Deus da paz e o meu amor O Pai é o nome de Jesus O Deus da paz e o meu amor O Pai é o nome de Jesus 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 Imagina que você tem o que eu vou lá Tudo pronto já está Prepare-nos nos dar Abate o óleo em Deus, meu Pai Para entender o sal Diga lá no coração Pois traz a frase ao coração Que é graça ligada ao céu Salvo amor nos conceder Convai ao meu viver Jesus O Deus não faz o meu amor 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 Não faz o meu amor O Deus 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 não faz o meu amor Obrigada.